...econômico da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar as proposições da comissão. Essa presidência avoca para ser a relatoria do projeto 1336 de 2015, no primeiro turno. Passa a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre a proposição e sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei 840, 2023, que confere o município de Forno, em segundo turno, confere ao município de Formiga, capital estadual da linguiça. Autor, deputado, professor Clito. Relator, deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Vitório. Pronta para ler o relatório. O projeto, sob comento, pretende conferir ao município de Formiga o título de capital estadual da linguiça. Conforme argumentado o autor, Formiga é conhecida como a cidade da linguiça e essa tradição remonta a mais de um século de história. Além de ser um saboroso alimento, a produção da linguiça era fonte de renda e geração de empregos. O produto ficou conhecido como linguiça de formiga e a cidade ganhou o título de formiga, terra da linguiça. Segundo o autor, a partir de então, chegaram as indústrias que vendem a linguiça de formiga no mercado central de Belo Horizonte ou nos mercados do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Brasília. De acordo com ele, em muitos bares e restaurantes das capitais e principalmente de Brasília, a linguiça de formiga é destaque nos cardápios. Anualmente é realizado o Festival da Linguiça de Formiga, evento que consta no site oficial de turismo do Estado, considerado de grande importância gastronômica. O projeto busca trazer o reconhecimento histórico para o município em função dessa importante extradição gastronômica e da relevância que a linguiça tem para a cultura e para a economia local. O título tem o condão de trazer mais legitimidade à cultura e à história de formiga, além de fazer com que o turismo gastronômico seja incentivado, o que levará emprego e renda aos cidadãos e o conhecimento da história que se formou esse importante município mineiro. Conforme nos manifestamos em primeiro turno, a formalização do reconhecimento do município de Formiga, como a capital estadual da linguiça, reforçará o título já disseminado informalmente, o que contribuirá para o desenvolvimento da atividade econômica e do turismo. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 840 de 2023, no segundo turno, na forma apresentada. Esse é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Incerça a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 1142 de 2023, que institui o polo de moda e ligeria em já, o área e da outras providências. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Relator, deputada Ana Paula Sequeira. A palavra, deputada Ana Paula Sequeira. Sim, presidente. Teremos um substitutivo. O projeto em tela busca instituir o polo da moda e lingerie de Juruáia, que seria composto em seu texto original pelos municípios que integram a micro-região de São Sebastião do Paraíso. A matéria visa estimular o desenvolvimento social e econômico da região, definindo diretrizes para ações governamentais e privadas. Aprovada em plenário, na forma do substitutivo número 1, retorna a matéria a esta comissão para reexame. Reiteramos agora os argumentos já expostos. A indústria da moda, além de importante, é também versátil e pode continuar a desenvolver qualquer que seja o desempenho da economia brasileira nas próximas décadas. O polo de vestuário e lingerie de Juruáia já se notabiliza, conforme a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, por peças de alta qualidade. Dessa maneira, nos parece adequado apoiar o seu desenvolvimento para que essa qualidade não apenas seja mantida, como também continue a ser aperfeiçoada. Pelo apresentado, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1142, de 2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, apareceu. Incerça a discussão. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 1463, de 2020, em primeiro turno. Autoria, deputado Betão. Relatora, deputada Ana Paula Sequeira. Com a palavra, deputada Ana Paula Sequeira. Presidente, aparecer sobre o Projeto nº 1463, de 2020. O objetivo, o objeto da proposição em análise é obrigar os planos de saúde a custear as diárias e as refeições dos acompanhantes de pacientes idosos que estejam internados em dependências hospitalares e ambulatoriais. A Comissão de Constituição e Justiça observou, em seu parecer, que, nos termos do artigo 230 da Constituição Federal, é de competência de todas as esferas federativas a instituição de medidas de amparo às pessoas idosas, com vistas a assegurar sua participação na comunidade e defender sua dignidade e seu bem-estar. Nessa mesma linha, a Constituição mineira determinou ao Estado o dever de promover condições que assegurem o amparo à pessoa idosa no que respeita sua dignidade e o seu bem-estar. E, ainda no artigo 2º do Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 2003, trata dos direitos fundamentais dos quais o idoso goza, de modo a lhes assegurar, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e para o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Além disso, o artigo 16 do referido Estatuto, assegura ao idoso o direito de contar com acompanhante nas internações e determina o órgão de saúde que lhe proporciona as condições adequadas para a permanência em tempo integral, segundo o critério médico. A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em sua análise de mérito, informou, e sem o parecer, que o projeto pretende materializar o comando contido no inciso 1º do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 1990, cujo teor é o seguinte. São direitos básicos do consumidor. 1. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Assim, o órgão de saúde deve garantir a permanência do acompanhante junto ao idoso em condições adequadas, o que deve incluir a oferta de alimentos. Por isso, contribuirá para que o paciente seja assistido durante a sua internação e certamente lhe proporcionará mais segurança e melhores condições de recuperação. Compete a esta comissão analisar o impacto econômico da proposição e a viabilidade de sua aprovação, tendo em vista as consequências para a atividade econômica, que, no caso, são representadas pelas operadoras dos planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar é o órgão de regulamentação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantem assistência suplementar à saúde. Segundo a Lei nº 9.961, de 2000, Além de outras competências, cabe à ANS autorizar reajustes e revisões de contraprestações peculiárias nos planos privados de assistência à saúde, ouvindo o Ministério da Fazenda, e expedir normas e padrões para o envio de informações de natureza econômica financeira pelas operadoras convistas à homologação de reajustes e revisões. Assim, a proposição não cria despesas pelos planos de saúde, visto que acomodação e alimentação já estão previstas pela ANS como obrigatórias e não há impacto econômico para o setor. Entretanto, a cobertura de despesas para acompanhantes disciplinadas pela ANS abrange também os casos de pacientes menores de idade e pessoas com deficiência e autismo, razão pela qual apresentamos a emenda nº 1, redigida ao final desta peça opinativa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.463, de 2020, no primeiro turno, com a emenda nº 1, a seguir redigida. Emenda nº 1. Desse ao artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Os planos de saúde que ofertam seus serviços no âmbito do Estado de Minas Gerais deverão garantir o custeio das despesas, incluindo alimentação e acomodação relativas ao acompanhante, em todas as modalidades de internação hospitalar, nos atendimentos caracterizados como de urgência e emergência e ambulatoriais, nos seguintes casos. 1. Crianças e adolescentes menores de 18 anos. 2. Pessoas idosas a partir de 60 anos de idade. 3. Pessoas com deficiência e autismo. Parágrafo único. O disposto no CAPUT não se aplica aos atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, e na hipótese de contraindicação justificada do médico ou do cirurgião dentista assistente. Esse é meu relatório, presidente. Em discussão, aparecia. Incessa a discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. Projeto de Lei 392 de 2023 se confere ao município de Mirabela o título de capital estadual da Carne do Sol. Autor, deputado Ricardo Campos. Relator, deputada Ana Paula Sequeira. Com a palavra, deputada Ana Paula. Presidente, apareceu do Projeto de Lei 329 de 2023. O projeto sob o comento tem por objetivo conferir ao município de Mirabela o título da capital estadual da Carne do Sol. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, informou não haver óbvio jurídico quanto à iniciativa parlamentar em exame, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe restrição a tal procedimento. No que diz respeito à competência para legislar, a referida comissão não encontrou em pensílios a disciplina da matéria por lei estadual, uma vez que ela pode ser tratada por lei estadual, tendo em vista o interesse regional que caracteriza o projeto. Cabe agora a esta comissão analisar o mérito da proposição. Mirabela, com 13.651 habitantes, distante 483 quilômetros de Belo Horizonte e a 64 quilômetros de Montes Claro, conta com mais de 20 açougues que comercializam em torno de 12 toneladas de carne por semana. A origem do nome da carne de sol se deve ao processo produtivo inicial por meio da exposição da matéria-prima à secagem ao sol. Produtores e comerciantes de Mirabela valorizam a carne de sol e se organizam em uma cadeia produtiva. Desde dezembro de 2002, a carne de sol de Mirabela possui registro no Ministério da Agricultura e se tornou marca da região. Além do aumento de animais abatidos, houve um crescimento na abertura de açougues. O desenvolvimento econômico de Mirabela, a partir do produto típico regional, só foi possível em virtude desse esforço que deu sustentação ao negócio da produção e comercialização da carne de sol. A forma de produção, sem uso de conservantes e outros aditivos químicos, ocorre há mais de 80 anos, o que, aliado ao uso de locais apropriados para garantir boas condições sanitárias na produção, proporciona à carne de sol de Mirabela uma qualidade reconhecida na região, no Estado e nacionalmente, muito apreciada por moradores da região e por turistas. Segundo o argumento, o autor, conceder o título de capital da carne de sol à Mirabela seria uma forma de valorizar e promover ainda mais a iguaria, atraindo mais turistas e investimentos para a região. A gastronomia é uma importante forma de expressão cultural e, quando valorizada, pode contribuir para o desenvolvimento sustentável de uma região. Também seria uma forma de reconhecer o valor histórico e cultural da cidade, ao mesmo tempo estimular o desenvolvimento econômico da região, através do turismo gastronômico. Considerando que, embora o reconhecimento informal já exista, a concessão do título de capital estadual da carne de sol será de grande valia para o incentivo ao crescimento da atividade de Mirabela, o que contribuirá, certamente, para a geração de mais empregos e para o seu desenvolvimento econômico. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 329 de 2023 na forma apresentada. É esse o parecer, presidente. É em discussão o parecer. Em certa discussão, os deputados que aprovam permaneçam. Como estão, aprovado. Presidente, nós vamos aqui convidar depois os autores desses projetos para trazer essas iguarias para nós. Exatamente. Um pão com linguiça, carninha de sol. Aproveitar. Tem um deputado grego, também provou aqui alguma coisa referente à cachaça do Vale do Pirango e atrás da cachaça também, que a gente fica completa. Passa a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 6.167, 2024, em turno único. Requer que seja formulado voto de congratulação com Alexandre de Costa Lemos pelos relevantes serviços prestados ao município de Maio Mirim, autor, deputado grego da Fundação. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 6.168, 2024, de autoria do deputado grego da Fundação. Requer que seja formulado voto de congratulação com Adiel de Souza Laje pelos relevantes serviços prestados ao município de Martins Soares. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Não há requerimentos. Indagam os deputados. Vitória, deputada Ana Paula, se deseja fazer uso da palavra. Eu gostaria, presidente. Com a palavra, deputada Ana Paula Sequeira. Presidente, não pude dar presente aqui na última reunião da nossa comissão, mas eu queria trazer aqui ainda, no fechamento desse mês de março, a lembrança de uma data importante para o desenvolvimento econômico de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que é a data do dia 19 de março, que é comemorado o Dia do Artesão. Eu queria aproveitar aqui, na nossa comissão de desenvolvimento econômico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dizer que o dia 19 de março é um dia extremamente marcante, além de ser dia de São José, é também o Dia do Artesão. E essa data foi escolhida para ser o Dia do Artesão sob a inspiração exatamente de São José, que era um carpinteiro. Então, o Dia do Artesão é um dia de celebração e reconhecimento. O Dia do Artesão nos fala de uma necessidade para Minas Gerais. É sobre nos unirmos em apoio a uma das mais valiosas tradições da nossa terra, o artesanato, disposto em todas as nossas regiões. Com muito orgulho, levanto a bandeira do artesanato mineiro, uma manifestação cultural que vai além de simples produtos feitos à mão. É uma expressão da nossa identidade, das nossas raízes, do nosso modo de vida. E não podemos ignorar o impacto econômico que essa forma de arte tem em nosso Estado. Temos como exemplo do artesanato mineiro a cerâmica, os bordados, as esculturas em pedra-sabão, trabalhos em madeiras, a tecelagem com produção de tapetes, colchas e redes. Esses são só alguns dos ricos exemplos de artesanatos presentes em nosso Estado, em Minas Gerais, que refletem a cultura da nossa história. E eu queria destacar aqui também o artesanato que é feito com as flores sempre-vivas muito presentes na região do Vale do Jequichonha, que eu estive ontem, inclusive, na atividade aqui da Assembleia dos Sempre-Vivas. Mas quero aqui falar sobre desenvolvimento econômico, sobre oportunidades e incentivo. É estimado que mais de 300 mil mineiros e mineiras dependem da cadeia produtiva do artesanato para sustentar as suas famílias, para garantir o pão de cada dia. É uma indústria que não apenas preserva tradições ancestrais, mas também gera emprego e movimenta a economia local. Um exemplo notável desse fenômeno encontra-se aqui em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, que é a nossa querida Feira Ripe, que reúne ali um vasto número de artesãos, cuja maioria são mulheres. Estima-se que 90% são mulheres à frente do artesanato mineiro, mulheres que, com suas mãos talentosas, criam verdadeiras obras de artes que encantam e inspiram não apenas os mineiros, mas as pessoas de todo o país e do mundo. Portanto, devemos reconhecer o artesanato não apenas como uma forma de expressão cultural, mas também como uma poderosa forma de economia criativa. Precisamos investir no desenvolvimento, em sua promoção e em sua preservação, porque, ao fortalecer o artesanato, fortaleceremos também o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. É necessário que o Estado, assim como as prefeituras, trabalhem ainda mais por políticas públicas que apoiem os nossos artesãos e valorizem os seus trabalhos que incentivem a sua criatividade. Nesse mês de março, queria convidar a celebrar o Dia da Artesão, não apenas no mês de março, mas em todos os dias, reconhecendo o papel vital que desempenha em nossa sociedade e na nossa economia. Que o artesanato mineiro possa continuar a ser uma fonte de orgulho, de inspiração e de prosperidade para milhões de mineiras e mineiras que vivem dele e que nos agraciam com suas artes. destacar que, também, nesse Dia do Artesão, eu queria lembrar que, no dia 5 de março, nós realizamos aqui um debate público com foco nas discussões sobre o mês de março, o Mês Internacional da Mulher. Tivemos aqui uma mesa de debates riquíssima, mas tivemos também a Feira das Mulheres de Minas. Foi uma feira que recebeu expositoras de todas as regiões do nosso Estado e que tivemos aqui a maioria das expositoras artesãs que produzem seus artesanatos, vendem para o sustento das suas famílias. E a maioria das mulheres que aqui estiveram são mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, eu não podia deixar aqui, na nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, encerrando o mês de março, de demarcar a importância do artesanato mineiro para todos nós, para todas nós, como uma fonte de conservação da nossa cultura, das nossas tradições, mas, sobretudo, um caminho para o desenvolvimento econômico, focando na economia criativa e no fortalecimento das nossas mulheres, dando a elas condições de gerar renda, trabalho e dignidade para as suas famílias. Deputado Vitório, eu não desejo fazer uso da palavra? Antes de encerrar, gostaria de fazer uma observação sobre a fala da deputada Ana Paula Sequeira a respeito do artesanato. Nós sempre defendemos aqui na nossa comissão, deputada Ana Paula, que desenvolvimento econômico passa desde o artesanato, que gera, você disse, 300 mil empregos, ao dono da pequena padaria, ao dono do barzinho da esquina, que eu faço homenagem ao copo de ouro, o bar da minha esquina lá, dono do pessoal lá de Veredinha, onde gera vários empregos, tem lá 10 funcionários, até a grande indústria. Então, desenvolvimento econômico, não é só grandes indústrias, não é só a fábrica de automóvel, não é só o lítio, também o desenvolvimento econômico, também é a agricultura familiar, é o pequeno produtor de cachaça, também é a grande indústria de cerveja, todos esses setores, desde o pequeno empresário, até o grande empresário, a área multinacional, a tecnologia, as empresas de tecnologia também representam desenvolvimento econômico. Então, a nossa comissão tem que ter os seus olhos voltados para todos os setores, todos os segmentos que geram desenvolvimento econômico. Esses números que a Ana Paula nos traz aqui, que são 300 mil pessoas que vivem do artesanato, realmente são impactantes na questão do desenvolvimento econômico, de renda para o nosso Estado. Nós votamos aqui também dois projetos que dão como capital de cidade, da linguiça, de carne de sol, se fala muito do doce de leite, da imensidade, viçosa. As pessoas, às vezes, entendem, não entendem bem o que significa isso para o município. Não é apenas um título, como está no parecer da deputada Ana Paula. Quando você dá esse nome à cidade, você chama a atenção para a cidade de que ela tem aquele produto diferenciado. E ali as pessoas passam a querer consumir o doce de leite de viçosa, a goiabada de Ponte Nova, a linguiça, não lembro mais da cidade. Então, isso promove o desenvolvimento... Mirabela. Mirabela, promove o desenvolvimento... Mirabela acho que é a carne de sol, não é? Ah, é? Promove o desenvolvimento... Isso de formiga. Promove o desenvolvimento daqueles produtores, incentiva o desenvolvimento daqueles produtores daquela cidade quando ele ganha esse título. Então, não é um simples título. Às vezes, as pessoas não entendem o que isso traz para o desenvolvimento daquela cidade é ela receber esse título, que, às vezes, parece ser alguma coisa singela, mas é de suma importância para chamar a atenção do público consumidor quando ele passa em uma cidade e vê a placa lá. Doce de leite de viçosa. Melhor doce de leite, como diz o ministro Flávio Dino, do planeta Terra. Então, todo mundo quer conhecer o melhor doce de leite do planeta Terra, que é o Lau de Viçosa, fazendo a minha propaganda aqui, defendendo o meu doce de leite. Como também agora, quando vê o melhor linguiça lá de formiga, as pessoas vão querer conhecer e consumir, e vai desenvolvendo aquele segmento lá dos produtores, eles geralmente são pequenos produtores. Então, desenvolvimento econômico, minha cara deputada Ana Paula, meu cara deputado Vitória Jundé, ele é do produtor, do açougueiro que produz a sua linguiça, da grande indústria, do pequeno produtor de cachaça lá do Vale do Piranga, que nós aprovamos aqui, na semana passada, um projeto de deputado grego da Fundação, como também da Ambev, que hoje é uma indústria nacional, mas que está presente em todo o mundo, como um dos maiores produtores de cerveja do mundo, que é um orgulho também para os brasileiros, ter uma indústria desse porte, que dominou o mercado de cerveja a nível mundial. Então, todos esses setores realmente representam, exigiram emprego. Então, nós temos que ter os nossos olhos voltados para todos esses segmentos, e ter o tratamento diferenciado, o tratamento em que cada setor mereça ter, em cada um desses tipos de negócios de segmento. Então, seria isso, meus caros colegas daqui da comissão, deputado Anapal, deputado Vitória, nós estamos aqui nessa quarta-feira, já a véspera de... nessa terça-feira, nessa véspera de Semana Santa, aprovando esse projeto que nós temos, muito importante. Muito obrigado. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos.